Olá, sou o Rogério Pela 5 e hoje nós vamos falar sobre 3 razões para você não deixar sua criança no anda já. O nome diz anda já e dá a impressão de que ele vai ajudar a tua criança a andar. Nesse vídeo você vai ver que isso não procede, os riscos que o anda já tem e eu vou te dar dicas de como você fazer para acelerar o processo da tua criança a andar, mas de maneira bem natural. Fica comigo até o final desse vídeo e não se esquece de deixar o teu like e se inscrever nesse canal. Olá, meu nome é Rogério Pela 5 e hoje vamos falar de mudança. Eu quero apenas falar, mas quero ouvir o meu público. Um grande erro que muitos pais fazem é comprar um anda já quando a criança está no processo de caminhar. E eu quero falar com você os motivos de não usar um anda já. Primeiro, o anda já não ajuda a tua criança a andar logo. Pelo contrário, pode até retardar um mês o processo de andar. Por quê? À medida que a criança está usando o anda já, as musculaturas das pernas delas não são exercitadas, não são usadas. E por conta disso, o fortalecimento dos músculos necessários para ela caminhar não foi explorado. E tem mais, por não exercitar essas musculaturas das pernas, ela pode prejudicar a maneira como ela senta e isso pode até mesmo desencadear a maneira como ela vai caminhar e isso pode afetar a postura dela. Isso é comprovado, pediatras alerta, inclusive no Canadá já foi erradicado a venda de anda já. Tomara que aqui no Brasil também isso aconteça muito, muito em breve. A segunda dica importante para você não usar o anda já para a tua criança, o bebê pode se machucar com o anda já. Como assim o bebê vai se machucar com o anda já, já que o anda já está pelo menos protegido? O que acontece é, com o anda já a criança pode se movimentar de maneira mais rápida e os pais não podem perder o controle para resgatar a criança. Então imagina que a tua criança está no ambiente e que ela escapoia de vista, foge da tua vista e para você pegar ela vai ser difícil porque só com um toque dela no chão o anda já já anda, pode cair por escadas e nesse período há o risco de traumatismo na criança. Há uma estatística que diz que de mil crianças, dez crianças que usam o anda já tem um risco e tem sido acidentada e em muitos casos gravíssimos. Então fica a dica, não usa o anda já. E a terceira dica para você não usar o anda já atrasa o desenvolvimento intelectual da tua criança. Meu Deus, como isso? O que acontece é, a criança precisa estar em contato com muitas coisas, ela precisa explorar ambientes, ela precisa se desenvolver e quando ela está no anda já, ela tem dificuldade em acessar objetos porque ela está ilhada pelo anda já. Só tem acesso àqueles brinquedos que foram colocados em cima do anda já. Portanto, eu digo em ploro para você, querido pai, não usa o anda já. Tá, mas aí você fala assim, então como eu posso fazer para a minha criança andar? E a questão da segurança, porque um grande medo dos pais é a criança cair nesse processo. Primeiro de tudo, pai e mãe, vocês precisam permitir que a criança de vocês caiam. A vida toda ela vai cair em algumas situações, vai passar por situações de desconforto e ela precisa se superar. O processo de caminhar também faz parte. Ela precisa ter essa experiência de cair e se levantar. Como você pode fazer então para a tua criança andar? Uma maneira muito gostosa de fazer é segurar na mão da tua criança, do teu bebê, e dar os primeiros passos com ela, permitir que ela dê os primeiros passos segurando a sua mão. Que coisa gostosa e maravilhosa você andar com a sua criança segurando pela mão. A segunda dica de que você pode fazer para ajudar e contribuir a tua criança a caminhar, se a criança estiver segurando no sofá, coloca um brinquedo mais distante dela. Cria dificuldades para a tua criança caminhar. Ou seja, pai, para você ajudar o seu filho a desenvolver isso em todas as fases da vida, não facilita muito a vida do teu filho. Leva alguns elementos de complicações benéficos para teu filho desenvolver, para gerar nele a necessidade de pegar um objeto. Uma outra dica também muito legal para a tua criança caminhar é você se afacha um pouquinho dela e permite que ela se achegue até você. Ou seja, você deixa aquele vácuo para ela dar um ou dois passos. Claro, se você puder fazer isso no campo ou em cima de um tapete é melhor, porque a criança não vai cair. Uma outra coisa também de quem usa andar já é que a criança não desenvolve o processo dela que é de reflexo. Ela não ter o reflexo desenvolvido e isso pode acarretar dela cair e perder o desequilíbrio com facilidade. E isso gera traumatismo. E foi um desses motivos porque minha dentista disse que pesquisas mostram que crianças têm problemas dentários porque caem nessa fase do desenvolvimento de andar por ter sido acompanhados com onda já. Existe pesquisa em cima disso aí. Então isso é fato real. Uma outra coisa legal para você ajudar a tua criança a andar é fazer aquela brincadeira de ela estar deitada de barriga para cima e você fica empurrando os pezinhos dela para cima e para trás e para frente e para trás, para cima e para baixo. E isso vai ajudar a criar a musculatura dela. As crianças adoram brincar disso. Uma outra coisa também é brincar dela de pular, ficar pulando com ela porque isso está ajudando a exercitar os pés dela. Claro, não antecipa isso também muito antes porque isso também pode prejudicar a musculatura. Ou seja, tu tem seu processo. Quando você percebe que a criança está perto das caminhadas de andar então você faz esses exercícios com a tua criança. E se tua criança cair, faz parte do processo dela. Pega ela com carinho, olha nos olhos dela, transmite confiança e ensina ela a cair e levantar. A vida toda nós vamos passar por esse processo de cair, mas sempre levantar. Não furta a tua criança desse processo maravilhoso que é aprender a andar. Faz parte do processo dela cair sim. Um abraço para você, espero ter te ajudado e desejo que teu filho se torne um adulto que sempre erga-se quando cair. Um abraço a todos e espero nos próximos vídeos. Não se esquece de seguir-me nesse canal. Um abraço para você. Tchau, tchau. Ah, vou fazer uma coisa com você. Vou deixar você agora na minha sala vendo outros vídeos que vão ser projetados aqui nessa tela. Ah, não se esquece também de deixar teu comentário aqui embaixo. Ah, não se esquece também de deixar teu comentário aqui embaixo. Ah, não se esquece também de deixar meu comentário aqui embaixo. Obrigado.